Continua correndo, até sangrar até a morte. Trilha clara, sangrou muito. Ei, amigo. Alguém te convidou aqui? Não. Segui uma trilha. De sangue humano. Então você encontrou nosso amigo Derrick? Ora, ora. Deve ter o olho bom. Depois de nossa pequena bem-briga, eu passei metade do dia procurando por ele. E tudo que consegui com isso foi uma caminhada e um pouco de merda de cachorros nos meus sapatos. Acabou com minhas melhores polãe na espelha de cobra. Dá uma olhada. Pra que você tá tagarelando? O cutelo foi bem claro. Se alguém encontrar nosso esconderijo, mete a faca no meio das costelas e joga na sarjeta. Pensa, grume. Só uma vez, usa sua maldita jaca. Se o bruxo achou o corpo, ele achou a chave também. Não dá pra abrir a caixa sem a chave. Nós não abrimos a caixa. O cutelo não recebe o que pediu. O cutelo não recebe o que pediu, ele fica nervoso. Você quer isso? Acho que não. Então, ouve bem, amigo. Você tem duas opções. Primeira, entrega a chave pra gente. Eu te pago por ela e todo mundo segue seu caminho sorridente. Segunda, cause uma gritaria e nós fazemos o que o Grun quer. Meter a faca no meio das suas costelas. Duas coisas que só os maiores tolos fazem. Jogar pedras num ninho de vespas e ameaçar um bruxo. E é resistente. Seria um esquivão. E demora. E sim, por favor.